Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A campanha de vacinação contra o sarampo e outras doenças termina amanhã. E não são apenas as crianças que podem receber a imunização. O sarampo foi erradicado no Brasil, mas é necessário manter a prevenção contra o vírus. Jamile soube da campanha e trouxe Pedro e Catarina para vacinar. A gente vai na pediatra mensalmente, então ela sempre revisa a carteirinha. A gente veio mais pela campanha mesmo, principalmente para o Pedro, que é menor, tem mais vacinas. Uma das vacinas mais importantes é a tríplice viral, que protege contra cachumba, rubeula e sarampo. A imunização contra o sarampo deve seguir mesmo com a erradicação da doença. O vírus existe no mundo, em outros continentes, ainda tem até casos na Europa, eventualmente aparecem surtos. Então a gente tem que manter uma alta cobertura vacinal para que esse vírus não volte, não entre aqui no nosso país. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde também alerta que os adultos precisam estar atentos à imunização pela mudança nas aplicações nas últimas décadas. As vacinas vão ser colocadas paulatinamente no sistema público de saúde. E essa vacina que a gente está falando, a tríplice viral contra sarampo, rubeula e cachumba, ela entrou no calendário vacinal nos anos 2000. Então pessoas de mais de 20 anos talvez não tenham feito essa vacina. E essa vacina, é importante ressaltar, não é só para criança. Ela está no calendário para crianças de um ano e um ano e três meses obrigatório. Mas ela está disponível para qualquer adulto, qualquer pessoa que chegar em uma unidade sanitária, que não fez a vacina, que não teve as doenças, pode receber a vacina. Até amanhã, a população pode aproveitar a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta. As 141 unidades de saúde da capital estão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Mesmo com o fim da campanha, é possível ser vacinado em qualquer período do ano. O Instituto do Câncer Infantil inaugurou sua nova sede em Porto Alegre. A construção levou dois anos e foi possível graças a doações da comunidade nos últimos dez anos. Foram mais de nove milhões de reais arrecadados. A entidade é considerada um dos principais centros de excelência na América do Sul no tratamento do câncer infantil. O atendimento ao público começa no dia 1º de outubro. Durante toda essa quinta-feira, está acontecendo o quinto encontro de doação de órgãos do Hospital São Lucas da PUC, na capital. O evento, que tem a participação de famílias de doadores, transplantados e pacientes em lista de espera, quer incentivar o diálogo sobre o tema com a comunidade e os profissionais da área da saúde. O evento é aberto à comunidade em geral, mas a maior parte das inscrições foi de profissionais de saúde de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. O dia todo será de capacitação técnica para a identificação precoce de potenciais doadores de órgãos, principalmente no trabalho em emergências e UTIs, e para a melhor abordagem às famílias nestas situações. Um doador com morte encefálica pode salvar até oito pessoas, mas o desconhecimento sobre ela ainda alimenta muitos mitos. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu um protocolo que exige laudo de dois médicos, sendo um neurologista e exames complementares para o diagnóstico final. Nesse período em que o diagnóstico é completado, ainda nós vamos ter algum tempo até os outros órgãos pararem de funcionar e esse é o tempo que a gente tem para propiciar a retirada dos órgãos para doação. Tempo em que a família tem que ter a tranquilidade para pensar em vida, pensar em salvar outras vidas. Sim. A família sempre está acima de tudo. A gente tem que respeitar a decisão da família, a gente oferece a possibilidade da doação e auxilia de alguma forma nas dúvidas que a família tem. Claro que se isso em vida o paciente em algum momento declarou, conversou com a sua família, se mostrou predisposto a ser um doador, isso facilita, mas isso nem sempre é a realidade. Em Porto Alegre, quinta-feira com céu nublado e poucas aberturas de sol, a temperatura varia de 12 a 20 graus. No Vale dos Sinos, sol entre nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima também de 20 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens. Máxima de 19 graus em Tramandaí. Os bancários rejeitaram a nova proposta de reajuste salarial de 7% oferecida pelos bancos com um abono de R$ 3.500,00, R$ 200,00 a mais do que na proposta anterior. Com a decisão, a categoria continua em greve. Os bancários consideraram insuficientes os valores e seguem reivindicando reposição das perdas inflacionárias, mais 5% de aumento real, além de melhores condições de trabalho. A paralisação já dura 23 dias. No Rio Grande do Sul, mais de 1.030 agências estão fechadas. Ainda não está marcada a nova rodada de negociação com os bancos. Um protesto dos metalúrgicos bloqueou o trânsito de veículos esta manhã na freeway, junto ao acesso à montadora General Motors. A rodovia ficou interrompida nos dois sentidos até às 8 horas da manhã. Em Porto Alegre, dezenas de manifestantes também se concentraram em frente a uma empresa no bairro São Sebastião, na Zona Norte. O ato ocorreu entre 5h30 e 7h da manhã. Organizada pela Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul e pela Central Única dos Trabalhadores, os protestos integram a mobilização nacional contra a retirada de direitos trabalhistas pelo governo federal, o projeto de reforma da Previdência e a terceirização. Por uma hora entre 7 e 8 da manhã, as catracas de estações de trens urbanos foram liberadas sem custo para os usuários em Canoas e São Leopoldo. Os funcionários da Transurb organizaram um protesto contra a possibilidade de privatização dos serviços e por melhores condições de trabalho, com apoio da Central Sindical Com Lutas. O Sindicato dos Metroviários defende a realização de concurso, argumentando que o 4 da empresa estatal hoje é reduzido. Mais de 200 mil pessoas estão desempregadas na região metropolitana, segundo dados divulgados pela Fundação de Economia e Estatística. É o maior número em 7 anos. E essa alta do desemprego, somada ao receio de perder um lugar no mercado de trabalho, faz com que muitos consumidores puxem o freio no momento da compra. Em agosto, 7 mil pessoas ficaram desempregadas na região metropolitana de Porto Alegre, de acordo com o levantamento divulgado pela FE. Com isso, são 204 mil pessoas à procura de emprego, patamar que não era alcançado desde 2009. Estamos ainda no processo de crise, de recessão econômica desde 2015. A economia vem se retraindo e isso afeta o mercado de trabalho, porque reduz os postos de trabalho e, principalmente, aqueles empregos com carteira assinada, são os que estão reduzindo e, nos últimos meses, o que se observa é um crescimento daqueles autônomos, daqueles trabalhos por conta própria, o que está relacionado a uma estratégia de sobrevivência. A insegurança com relação ao emprego tem efeito direto na queda do movimento nas lojas. Segundo pesquisa da Fecomércio, em setembro, o indicador que mede a intenção de consumo das famílias gaúchas teve redução de 17,5% em comparação com o ano passado. Quando o desemprego aumenta, quando eu vejo meus colegas, colegas meus e amigos meus perdendo seus empregos ou não conseguindo emprego no mercado de trabalho, ou vejo os resultados da minha empresa diminuindo, vejo a minha empresa com dificuldade de aumentar seu faturamento ou reduzindo seu faturamento, é lógico que me passa uma ideia de mais insegurança em relação ao meu emprego. Nas ruas, o que se vê é muita cautela e pesquisa. A atual conjuntura do nosso país tem que pesquisar preços. Pensando mais antes de gastar. É porque a crise que estamos não tem como, né? O gerente desta loja conta que houve redução nas vendas de eletrodomésticos, mas a expectativa é que voltem a crescer. Se comparado o mês de setembro com o anterior, já é possível ver uma estabilidade na taxa de intenção de consumo. Apesar das famílias ainda não estarem otimistas, o pessimismo parou de se alastrar, né? Elas pararam de ficar mais pessimistas ainda, como vinha acontecendo já há quase dois anos. E isso é muito importante para que a gente volte a ter esse indicador de intenção de consumo das famílias, que reflete no consumo de fato e nas vendas do comércio, voltando a crescer. Instaurada a sindicância para investigar operações que teriam causado prejuízos ao Badesu. Dados apontam financiamentos do Banco Estatal para empresas que supostamente não ofereceram as garantias necessárias. A coordenadora da Procuradoria Disciplinar e de Probidade Administrativa, Adriana Krieger de Melo, que preside a sindicância, e os três funcionários do Badesu que integram a comissão, já definiram as 15 primeiras oitivas. Eles não divulgaram os nomes, mas informaram que serão servidores e ex-servidores, além de técnicos do Tribunal de Contas da União. O grupo vai iniciar pelos contratos e registros das três empresas que concentram o maior volume de créditos disponibilizados pela agência entre 2011 e 2013. A IESA, óleo e gás, a Windpower, energia e a de Itália. A sindicância se faz necessária para que nenhum ato saudado de responsabilização venha a ser tomado e isso venha acabando a prejudicar o próprio ente público e o Badesu. As empresas não teriam concluído os projetos para os quais pediram financiamento e não devolveram o investimento ao Badesu, avaliado em quase 160 milhões de reais. No dia 14 de setembro, o BNDES descredenciou o Badesu, que está impedido de liberar novos empréstimos. A sindicância terá 30 dias úteis prorrogáveis para investigar se houve concessão de crédito sem as garantias, a começar por essas empresas. Nós queremos justamente verificar se houve algum tipo de falta de critério, alguma concessão de um crédito com um elevado grau de risco que está justamente implicando no prejuízo da instituição, do Badesu, se houve realmente alguma responsabilidade pessoal dos agentes envolvidos e é claro a recuperação desses valores. Na região central, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 13 e 21 graus. Em Santa Maria, tempo firme e pouca nebulosidade. A máxima também chega aos 21. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. Veja daqui a pouco, eleições 2016. Candidatos à Prefeitura de São Leopoldo apresentam propostas em debate ontem na TVE. E em instantes, há quatro dias das eleições, você sabe o que é votação paralela? Na fronteira oeste, pouca nebulosidade à tarde. Em Uruguaiana, faz mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em São Borja, de ensolarado. Máxima de 26. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado. Mínima de 13 e máxima de 24 graus. Eu sou o Sebastião Melo e tenho muita honra de ter ao meu lado a deputada Juliana Brizola como vice-prefeita. E nós lideramos a coligação Abraçando Porto Alegre. Uma cidade grande tem muitos desafios. E é claro que ninguém discute o futuro se você não enfrentar os temas do dia a dia. E o primeiro tema que um prefeito tem que enfrentar são serviços. Rua limpa, calçada boa, ônibus que funcione, guarda municipal nos parques, postos de saúde funcionando. Então, a melhoria dos serviços para nós é o desafio número um. Segundo, é claro que tem outras agendas como saúde, educação, segurança pública, que hoje é talvez o maior desafio do Brasil em todas as cidades, também é com o prefeito. Aliás, nesta matéria eu quero dizer a vocês que eu vou coordenar pessoalmente o gabinete de gestão integrada. Ou seja, eu não vou delegar. Portanto, são muitos desafios, mas estamos preparados para melhorar a cidade e melhorar a vida das pessoas. Você sabe o que é votação paralela? É uma forma de auditoria das urnas eletrônicas, feita por amostragem. O objetivo é garantir a lisura do pleito eleitoral. O sorteio das urnas a serem usadas acontece no sábado, véspera das eleições. No domingo, a auditoria acontece das 8h às 5h da tarde. O grupo que vai liderar a auditoria das urnas se reuniu na tarde desta segunda-feira para repassar informações sobre a votação paralela. Segundo a juíza que coordena a comissão, o processo simula uma votação, que serve para comprovar o funcionamento correto das urnas eletrônicas. A votação paralela funciona com um sorteio de quatro urnas, uma em Porto Alegre e três no Estado. Essas urnas são trazidas para cá, nós montamos, vamos montá-las na PUC e é feita uma votação paralela. É uma votação falsa, eu diria, com a ideia de nós comprovarmos a idoneidade da urna eletrônica. A votação paralela é utilizada no Estado desde 2002, mas esta será a primeira vez que quatro urnas vão participar do processo. Na noite desta quinta-feira ocorre o último debate da série com os maiores colegiados da região metropolitana. No estúdio da TVE, os candidatos à prefeitura de Gravataí. E ontem foi a vez dos concorrentes à prefeitura de São Leopoldo discutirem aí as suas propostas. Saguão da TVE é lotado para o debate dos candidatos à prefeitura de São Leopoldo. Os seis concorrentes ao cargo de prefeito participaram do programa. Aníbal Moacir da Silva, que concorre à reeleição pela coligação Todos por São Leopoldo, que congrega seis partidos, entre eles o PSDB e o PMDB. Ari Vanasi, da Frente Popular, que tem quatro partidos, entre eles o PT e o PCDB. Chico, da coligação São Léo, será diferente, com 11 partidos, entre eles o PP e o PRB. Carlos Suchels, que da coligação Acelera São Leopoldo, do PSD e PR. Celo Trindade, do PSOL. E professor Nado, da coligação Um Novo Tempo para São Leopoldo, do PDT e PHS. Durante quase uma hora e meia, os candidatos puderam expor seus projetos para a cidade, que é considerada o berço da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Nos intervalos dos blocos, os principais assessores orientaram os candidatos, fornecendo dados e elaborando estratégias. Ao final do programa, os seis concorrentes da prefeitura avaliaram o debate. A comunidade leopoldense pôde acompanhar as ideias diferentes de cada um dos candidatos. Isso é importante, faz parte da democracia, às vezes há uma exaltação de um lado ou outro, mas faz parte. E todos nós nos conhecemos. Então, é importante agora que a comunidade leopoldense avalie qual é a melhor proposta. É aquele que tem história e que já fez. Acho que foi muito importante para a população de São Leopoldo poder ter uma noção de quais são os candidatos mais preparados para recuperar a nossa cidade, recuperar os investimentos, a distribuição de renda, recuperar a nossa saúde e recuperar do ponto de vista de investimento da cidade. Eu acho que a população tem, a partir desse debate, a possibilidade de avaliar melhor. Uma oportunidade ímpar que a gente teve de levar a todos os leopoldenses as nossas propostas, uma discussão saudável e agora, no dia 2, os leopoldenses terão a oportunidade de escolher, dentre as seis candidaturas, a melhor proposta, aquilo que São Leopoldo precisa. Mas a gente tem que pensar numa mudança, numa transformação, mas principalmente uma mudança para a melhora. A gente tem solicitado que o leopoldense vá em busca dessas informações, compare o currículo de cada candidato, mas não vote em branco e nulo, porque São Leopoldo precisa sim ter um prefeito e um prefeito que tenha respaldo na comunidade, um prefeito onde as pessoas possam olhar para ele e dizer que tem orgulho de ter construído este caminho. Eu acho que o debate é sempre importante para a população conhecer as propostas, conhecer os candidatos e tomar a sua decisão. E ele é especialmente importante para a nossa candidatura, porque a gente não utiliza da máquina financeira, máquina partidária que as grandes candidaturas têm. Então é mais uma oportunidade que a gente tenha um espaço que a gente tem com a nossa pequena candidatura na sua estrutura, mas grande no sonho, como eu gosto de dizer, tem de apresentar os seus projetos. Nós julgamos que as propostas foram apresentadas exatamente na oportunidade em que a TVE nos concede. Foi um bom debate e ficou claro para São Leopoldo que nós temos as melhores propostas, que nós temos uma proposta para a educação integral, nós temos uma proposta para implementar um sistema de saúde capaz de satisfazer o nosso cidadão e, portanto, acredito que a TVE cumpriu a sua missão. A série de debates com candidatos a prefeito das cidades da região metropolitana de Porto Alegre encerra hoje com a participação dos candidatos que disputam a prefeitura de Gravataí. O programa inicia às 9 horas da noite e tem transmissão também pela internet. Sou o Vítor Hugo Gomes, tenho 49 anos, sou advogado em Caxias do Sul, milito nas áreas criminais, cível e trabalhista e represento na eleição a Rede Sustentabilidade nº 18. Nós estamos apresentando a proposta da Rede, que é uma proposta nova, diferenciada, uma proposta que tem princípios e o nosso nº 18 não está vinculado a nenhum processo criminal, nenhum dos nossos membros está sendo processado e isso para nós é muito importante porque é preciso que o cidadão faça uma limpeza no momento da eleição. Ele pensa num número e aquele número que ele ia votar está vinculado à corrupção. Pensa no outro número também está. Pensa no outro número também está. Está na hora então de construirmos um novo projeto político para as cidades e para o Brasil, com uma candidatura limpa e honesta. Nós queremos a inclusão social e priorizar as pessoas mais necessitadas. Nossa vocação é pelo mais humilde e pelo mais necessitado. Na Serra Gaúcha, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Passo Fundo, poucas nuvens à tarde, máxima de 21 graus. Na região noroeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Ijuí, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Veja a seguir. Produção de cerveja artesanal aumenta no país e o Rio Grande do Sul é destaque na fabricação da bebida. Na região da Campanha, sol entre nuvens. Em Bagé, faz mínima de 11 e máxima de 19 graus. Em Pelotas, tarde de céu claro, máxima de 19. No litoral sul, tempo nublado com possibilidade de chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia de 13 a 18 graus. Um dos escritores mais destacados e populares da segunda geração do romantismo, Casimiro de Abreu, fez pouco sucesso nos 21 anos que viveu. Assim como seu colega literário Álvares de Azevedo. Ele morreu cedo em decorrência de tuberculose. Mas na curta carreira de escritor que teve, escreveu quase uma dezena de livros, a maioria de poesia. O último publicado foi As Primaveras. E é essa obra que vai falar agora o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Gil, é contigo. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar do Casimiro de Abreu, poeta que nasceu no interior do Rio de Janeiro em 1839 e faleceu tuberculoso pouco antes de completar 22 anos de idade. Muito apreciado pelo público, ele enfrenta alguma resistência por parte da crítica. Mas, de qualquer maneira, é inegável. Ele é um dos grandes nomes do romantismo. Na adolescência, o Casimiro de Abreu foi enviado para Portugal para estudar, para se aprofundar em comércio. Só que lá em Lisboa, ele acabou estreando na poesia e também na dramaturgia. Quando retornou ao Brasil, quando retornou de Lisboa, ele trouxe alguns poemas, algum material que está aqui nesse livro, As Primaveras, que saiu pela primeira vez em 1859. E o que a gente encontra aqui nesse livro? As temáticas principais que estão aqui são patriotismo, o amor à natureza e também saudades da infância. Como naquele seu clássico poema, Os Meus Oito Anos, que começa assim, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Esse lirismo singelo e musical realmente traz muitos adeptos ao Casimiro de Abreu, agrada muito os leitores, embora deixe a crítica aí um tanto dividida. De qualquer maneira, fica a dica As Primaveras, do Casimiro de Abreu. Abreu, um grande poeta brasileiro do romantismo. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Dio. A produção de cerveja no Brasil cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos. O país é o terceiro maior produtor do mundo. E a cerveja artesanal tem se destacado. O Rio Grande do Sul é um dos maiores polos produtivos e de consumo da bebida do país. Mais detalhes na reportagem da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo. São tantos rótulos que fica até difícil escolher um só. Tem cerveja de trigo, de alta e de baixa fermentação, branca e preta, com notas de chocolate ou até mesmo de fruta. Algumas ficam prontas em 15 dias, outras levam até 4 meses. As cervejas artesanais provaram que não são apenas uma moda. Se consolidaram no mercado brasileiro e chegam a crescer 30% ao ano. O Brasil é um país que está crescendo muito no quesito de micro cervejarias. O Rio Grande do Sul, principalmente, é hoje, se não o mais importante estado cervejeiro do Brasil. Algumas das cervejarias mais premiadas do Brasil estão aqui. Na última década, a produção de cerveja no Brasil cresceu 64%. E o nosso país já é o terceiro maior produtor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E o momento político e econômico conturbado pelo qual estamos passando não faz muita diferença, principalmente para quem trabalha com as artesanais. Isso acontece porque o público consumidor é diferenciado, já que esse tipo de cerveja sai mais caro. O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. Em alguns anos, o paladar dos brasileiros vem mudando. Os shoppings e as cervejas artesanais caíram nas graças dos homens e das mulheres que gostam de beber. Prova disso é que o segmento já ocupa 5% do mercado e não apresenta sinais de crise. Bem pelo contrário. A popularização das artesanais é tão grande que, aos poucos, surgem festivais. Momento em que os produtores podem trocar ideias de perto com os consumidores. Esses festivais são interessantes porque a gente coloca o produtor de cerveja próximo do consumidor e o consumidor próximo de quem produz. Aqui na região, a produção é forte. Diversas microempresas foram criadas a partir de conversas e brincadeiras entre amigos. É o caso dessa cervejaria de passo fundo, que também participa dos festivais. Além da cidade, hoje a empresa vende para Erechim e Chapecó. A gente começou fazendo cerveja em panela, bem dizer, né? Hoje nós estamos produzindo mais ou menos uns 7, 8 tipos, estilos de cerveja, né? Estamos indo para 10 mil litros por mês. Eu calculo que a gente deve crescer em 20% ao ano. O Brasil também é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. A bebida é a preferida de dois terços da população. Prova disso é que o ramo das artesanais movimenta cerca de 2 bilhões de reais. Com faturamento dobrado nos últimos 4 anos. E foi por causa desses números promissores que essa outra cervejaria, também de passo fundo, foi aberta. Há pelo menos 5 anos. Ela foi uma das primeiras da cidade. Era um mercado que estava iniciando ainda, mas já tinha muito dessa ideia do artesanal. Então, a gente identificou como uma oportunidade de produzir a nossa própria cerveja e distribuir, principalmente direto ao consumidor, através de Chapecó e nos nossos estabelecimentos. Essa cerveja é a primeira sem glúten do país. Hoje eles produzem pelo menos 4 estilos e chegam a invasar 10 mil litros por mês. 35% da produção fica no estado. O resto vai para São Paulo. Definitivamente, as cervejarias da região fazem sucesso no Brasil todo. E o Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo com o Marcelo. É isso aí. As informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.